Ouça o chamado de Cristo. Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos. Bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. Sábado, 28 de setembro, dia de São Venceslau. Peçamos a intercessão de São Venceslau, que com sua coragem e fé inabalável dedicou sua vida ao bem-estar do seu povo e à promoção da justiça. Estamos, meus amados, rezando juntos hoje o último dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Este é um dia muito poderoso. Nós já vamos celebrar juntos essa festa dos arcanjos. Vai ser fogo alto. Meio-dia, ao vivo, no nosso grupo de oração Exército de Deus. Compartilhe essa graça convocando a todos. O Senhor reserva bênçãos especiais para o final. Que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos ilumine. Iniciamos assim a nossa oração da manhã de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amado das nossas almas, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, dos versículos de 43b a 45. Ouçamos com o coração. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos. Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amada e amado, hoje Deus confronta a gente com uma verdade muito profunda. Jesus disse que ele seria entregue nas mãos dos homens. Sofreria e seria rejeitado. Imagine o impacto dessas palavras. Jesus, o Filho de Deus, estava disposto a enfrentar dor e rejeição por tanto amar a gente. Isso nos faz refletir sobre o custo de seguir a Cristo em um mundo cheio de distrações e desafios. Enquanto falamos em entrega, não posso deixar de mencionar São Wenceslau, um príncipe que governou com justiça e generosidade, colocando o seu povo em primeiro lugar. Ele sacrificou sua própria vida por aqueles que amava, fiel à sua crença na justiça e na paz. Com exemplo inspirador, Wenceslau nos ensina que assim como Cristo, a gente pode ser chamado a fazer sacrifícios em nome do amor e do bem maior. Que a gente tenha coragem de ouvir a mensagem do Evangelho e viva essa verdade, mesmo quando isso exige esforço e renúncia. Viva esse amor. Feche os seus olhos um pouco e fala para o Senhor, querido Deus. Nós te agradecemos pela entrega do teu Filho e pelo exemplo de São Wenceslau. Nos ajuda a acolher a mensagem de amor e sacrifício que Jesus nos traz. Que a gente possa, assim como eles, ser instrumentos de justiça e compaixão em nosso mundo. Fortalece nosso coração para que a gente possa seguir teus caminhos, mesmo nas dificuldades. Amém, Senhor. declara, escrevei esse amém com fé. E agora, nos preparemos para abençoar esse dia e as nossas vidas. Reza comigo a poderosíssima oração de São Patrício contra todos os males. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando durmo, Cristo quando descanso, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todos os olhos que me veem, Cristo em todo ouvido que me ouve. hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da Criatura. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja conosco para nos proteger, à nossa frente para nos conduzir, acima de nós para nos iluminar, atrás de nós para nos guardar, ao nosso lado para nos acompanhar. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falemos todos juntos. Bom dia, meu Jesus. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal para a gente orar juntos todos os dias aqui na oração da manhã. Bom dia, meu Jesus. Comenta aqui embaixo o que ficou mais forte, o que Deus falou para o teu coração. A gente se vê no nosso grupo de oração Exército de Deus, meio-dia ao vivo. A paz, minha amada e meu amado. Amém.